Salve salve meus amigos, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, antes eu peço a você que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe com seus amigos por gentileza. Vamos lá galera, o América enfrenta hoje o Grêmio, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, 6h30 no Independência, é jogo mais importante do Coelho até aqui no Campeonato Brasileiro, o América está a uma vitória de garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, o Grêmio vive um momento desesperador na temporada de 2021, o Grêmio está a 7 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento que é o Bahia, então o Grêmio vive um momento terrível na temporada. É o reencontro do América com o Wagner Mancini também, o Wagner Mancini que mais ou menos um mês deixou o América para comandar o Grêmio e está passando essa dificuldade lá no Grêmio. O América hoje do técnico Marquinhos Santos tem um retorno importante, o zagueiro Ricardo Silva foi relacionado para a partida, deve ser titular hoje no Coelho. E o Grêmio, o Grêmio tem dois desfalques importantíssimos, o Grêmio não tem hoje o Douglas Costas machucado, ficou no Rio Grande do Sul no departamento médico e o Grêmio também não tem o Borra, o Borra que está servindo a seleção da Colômbia. Sendo assim o provável time do América para encarar a equipe do Grêmio é... Matheus Cavicchioli, Patrick, Marlon, Ricardo Silva, Eduardo Bauerman e Lucas Cal, Juninho, Ale, Felipe Azevedo, Ademir e Zarate. E o Grêmio do técnico Wagner Mancini é... Esse é o provável Grêmio para encarar a equipe do América. O América para mim é o favorito nesse confronto, o América hoje está jogando melhor do que o Grêmio, o Grêmio está com problema... O próprio grande problema do Grêmio é o emocional, que está atrapalhando demais os jogadores, então o América para mim é o favorito nessa aí contra o Grêmio. Que o América vence o Grêmio e é isso aí pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigado.